Olá, tudo bem com vocês? Que saudades! E hoje nós vamos fazer muitas brincadeiras, tá bom? Vamos cantar comigo? Então vamos lá para a nossa canção de saudação. Oi, meus amores, como é bom te ver. Bato, palmas, digo oi para você. Oi, tia Cláudia, como é bom te ver. Bato na cabeça e digo oi para você. Oi, mamãe, como é bom te ver. Bato na barriga e digo oi para você. E agora, mamãe, você pode pegar o seu bebê no colo. Olha quem eu trouxe para fazer de bebê. Eu não tenho mais bebê, sabe? Esse ursão aqui é o ursão da minha filha, que ela já está bem grande. Então vou fazer de conta que ele é o meu bebê. Se você não é tão bebê assim, pegue o seu bichinho de pelúcia, ou sua boneca, ou um boneco, ou um cachorrinho. Eu estarei com o meu ursão. Olha que lindo! Vamos lá à nossa canção? Já estamos todos apostos? Então vamos lá! Balança pra cá, balança pra lá, balança, balança e depois vai pular. Balança pra cá, balança pra lá, balança, balança e depois vai sentar. Balança pra cá, balança pra lá, balança, balança e depois vai rodar. Balança pra cá, balança pra cá, balança pra lá, balança, balança e depois vai dançar. Balança pra cá, balança pra cá, balança pra cá, balança pra lá, balança, balança e depois vai dançar. Que balanço gostoso! É isso aí! Dê tchau pro ursão! Tchau! E agora nós vamos fazer uma atividade com uma música que se chama Abelha Zum Zum. Vamos repetir comigo? Abelha Zum Zum. E ela faz como? Gente, olha. Vamos lá comigo agora? Vamos imitar a abelhinha Zum Zum? Zzzzzz. Zzzzzz. Muito bem! E pra isso eu vou pegar o meu urso. Vocês têm algum ursinho de pelúcia? Se não tiverem, não tem problema. A tia vai pegar aqui o urso. Esse meu ursão lindo. Olha aqui. Ele tem. Aqui que ele vai sentir o cheiro do mel. Vamos lá? Zzzz. 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 Zzroomdia abelha na orelha do ursão. Urso esperto. De longe sentiu o cheiro do mel. Como é que ele fez, ó E agora a abelha voltou Zumbia, abelha Na orelha da tia Cláudia Urso esperto De longe sentiu O cheiro do mel E se lambuzou todinho de mel Olha a abelha está indo embora E agora nós vamos fazer uma atividade Para imitar o sapo Como é que o sapo pula? Será? Olha eu aqui Sumiu Ele vai pular no chão, ó Pulou Pulou Muito bem Quem tiver um sapinho Pode pegar Quem não tiver Pode pular A primeira vez A tia Cláudia vai pegar o sapinho E o sapinho que vai pular Depois quando eu fizer de novo Eu vou virar o sapo E vou pular Vamos lá? Colocando a música Colocando a música Pula 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 Caro sapinho, pulou, pulou, é tão bonitinho, pulou, pulou, pulou lá, pulou sem parar, pulou! Muito bem! E agora a Tia Cláudia vai virar o sapo. Vamos lá? Sem nenhum bichinho, só pulando, quero ver você pular. Pulou, 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 pulou no sapinho, pulou, pulou, é tão bonitinho, pulou, pulou, pulou lá, pulou sem parar, pulou! E aí, já tá suando? Nossa, eu já tô, pulei muito! Ora, a nossa canção de relaxamento, sabe mamãe? Toda aula, no finzinho da aula, um pouquinho antes de acabar, a gente canta a música dos gatinhos, todos relaxados no chão. Hoje, por causa da câmera, eu não vou deitar no chão, vou deitar no sofá, mas você pode deitar no chão. E se tiver um gatinho, um cachorrinho e quiser pôr para relaxar junto com você, aproveite! E quem tiver o seu bebê mais lindo do mundo, pode colocá-lo para relaxar em sua barriga. Vamos lá? Os gatinhos, bonitinhos, ao dormir, ao dormir, fazem de manzinho, muito engraçadinhos, ron, 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 os gatinhos bonitinhos, ao dormir, ao dormir, ao dormir, fazem de manzinho, muito engraçadinhos, Os cantinhos bonitinhos Ao dormir, ao dormir Faz bem de mansinho, muito engraçadinhos Ai, que delícia de relaxamento! Eu adorei! E você? E chegamos ao final da nossa aula de hoje. Gente, tô com tanta saudade de vocês. Não vejo a hora pra gente voltar a ter aulas juntos, não é mesmo? Para fazermos nossas brincadeiras. Eu espero que vocês tenham uma semana cheia de alegrias, de diversões e muitas brincadeiras. Aproveitem as aulas, podem repetir e fazer quantas vezes vocês quiserem, não é mesmo? Então, eu trouxe um amigo muito especial para cantar a nossa aula do Tchau. Ele está morrendo de saudade de vocês. Vocês se lembram? Quem é? O Barnabé! Olha ele dando tchau! Vamos cantar nossa música? Tchau, tchau, tchau! A aulinha terminou Tchau, tchau, tchau! Para casa agora eu vou Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Meus brinquedos guardarei Tchau, tchau, tchau! Segunda-feira eu voltarei Tchau, tchau, tchau! A aulinha terminou Tchau, tchau, tchau! Para casa agora eu vou Tchau, tchau, tchau! Meus brinquedos guardarei Tchau, 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 tchau! Segunda-feira eu voltarei Tchau, gente! Que saudades de vocês! Muito feliz de estar aqui Um beijo grande Bom ver vocês! Tchau, tchau, tchau!